Fogo vai franhar o coração E o que você tem que ficar falando sobre o que você tem que fazer? O que você acompanha? O que você tem que fazer? Um do que eu acho que você tem que fazer? Um do que eu tenho é strategy Eu não vou jogar Eu não vou jogar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL